Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno do canal Filme Seriando. Seja muito bem-vindo! Beleza? Lá vamos nós! O roteirista britânico Jonathan James procurou Tim Burton, que até então fazia muito sucesso. O diretor vinha de filmes consagrados, Os Dois Batmans, Eduard Mãos Tesoura, Os Fantasmas Se Divertem. E aí, com a proposta desse filme, que seria baseado em cards lá dos anos 60, altamente gráficos violentos e causarem muita polêmica. Por sua vez, o diretor quis homenagear as sci-fi dos anos 50 e 60, mas de uma maneira caricata, anárquica e divertida, que até hoje divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia e acha que, na verdade, é um grande ponto fraco na carreira do diretor. Se preparem porque eles estão vindo tomar o nosso planeta e não estão apenas querendo brincar, não. Eles querem causar. Eu estou falando de Marte Ataca, de 1996. Partidores, curiosidades e toda a história do filme eu vou contar para vocês após a vinheta. Não saia aí. Mais Attacks, ou Marte Ataca. Quem dirige é o Tim Burton, que também produziu ao lado do Larry J. Franco. Quando ele foi lançado, ele foi um fracasso de bilheteria, porque foi em dezembro e os cinemas estavam com filmes muito mais, assim, atrativos para o público da época. Por exemplo, Tom Cruise e o seu Jerry Maguire. Denzel Washington e Whitney Houston em The Preacher's Wife. Só para você ter alguns exemplos, e muita gente acredita que, a partir desse filme, a carreira dele começou a desandar. Para entender um pouco da história do roteiro do Jonathan James e também a ideia do Tim Burton de homenagear as sci-fi, as invasões alienígenas dos anos 50 e 60, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Vou ter que contextualizar para vocês tudo. Lá para o final de 1800, a humanidade vivia um grande medo, justamente dessa invasão de um país para o outro. Por conta de tensões crescentes entre poderes imperiais da Europa, estabeleciam as raízes já da Primeira Guerra Mundial, que, claro, só aconteceria em 1940. Lá na Grã-Bretanha, já tinham medo de um outro país invadir eles. Isso era uma coisa crescente. Então, a literatura acabou se aproveitando disso. Em 1871, foi lançado o livro The Battle of Dorkin, que justamente retratava uma invasão, na costa sul da Inglaterra, por um país de língua alemã. Só é descrito assim. E aí fez muito sucesso. A partir daí, surgiu a literatura de invasão, que tratava justamente desse caso. E as pessoas, enquanto liam, ficavam ainda mais com medo. Até a Primeira Guerra Mundial, muitas histórias desse gênero foram publicadas, apenas de países invadindo o outro. Aí, em 1897, surgiu a Guerra dos Mundos, de H.J. Wells, que introduziu a invasão por seres de outro planeta. A partir daí, tivemos as adaptações para o cinema, referente à invasão alienígena, seja com tropas, naves, destruindo tudo, atirando raios, ou mesmo eles tomando conta da gente, nos usando como hospedeiros. Lá em 1962, ocorreu a grande tensão que foram com os mísseis de Cuba, um confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, que deixou a humanidade com medo que a Guerra Fria se tornasse uma guerra nuclear. E isso levou os americanos a ficarem com mais medo de invasores e também da bomba atômica. Aí, durante esse período, uma empresa chamada Topps lançou cards que mostram alienígenas marcianos invadindo a Terra, tocando o terror. Foi inspirada na capa de uma revista chamada World Science. Eram 55 cartas e elas eram extremamente gráficas, violentas, os marcianos queimando animais, cachorros e até mesmo com implicações sexuais. Insetos gigantes, robôs, e aí depois os humanos conseguem heroicamente se unir e derrotar os alienígenas. Eles queriam vir para a Terra porque o Marte estava explodindo, aconteceu alguma coisa e eles queriam tomar conta do nosso planeta. Só que por conta disso, os cards fizeram muito sucesso, mas eles foram destinados às crianças, lá dos anos 60. Os pais não gostaram muito e exigiram que não fossem mais feitas essas cartas. A Topps tentou reprimir algumas com menos conteúdo violento, mas não adiantou. Parece que algum promotor lá dos Estados Unidos mandou eles cancelarem a tiragem. Muitos pais jogaram as cartas fora e acabou se tornando um item raro. Mas nos anos 80, elas voltaram com mais força. E foi lançada até uma continuação, Nice Attacks, The Revenge, de 2017. E também foram lançados quadrinhos, livros, e aí Hollywood quis adaptar. Eles tentaram lançar esse filme nos anos 80. Quem inicialmente teve a ideia foi o roteirista chamado Alex Cox. Ele escreveu três roteiros diferentes ao longo de quatro anos. Todos foram rejeitados. Só em 1994, Jonathan James teve a ideia de adaptar. Apresentou para o Burton e ele gostou. O diretor, na época, tinha acabado de terminar um filme chamado Ed Wood. Uma cinebiografia do diretor Ed Wood, considerado o pior diretor de todos os tempos. Que produzia filmes com baixo orçamento, com gosto duvidoso, que acabaram se tornando trash. Isso nos anos 50. O mais conhecido deles é Panine From Outer Space, de 1959. E também A Noiva do Monstro, de 1955. O Burton viu em Marte Ataca uma oportunidade para homenagear tanto Ed Wood e seu cinema bagaceira, como todos os filmes B de invasão alienígena. De uma forma cartunesca, debochada. Você não fica tenso aqui por nada. Personagens altamente egocêntricos e que você quer mais que morra. E também homenagear filmes B de ficção científica, como eu falei. Como Invaders From Mars, de 1953. It Came From Outer Space, do mesmo ano. The War of the Worlds, também de 1953. Target Earth, de 1954. Invasion of the Body Snatchers, de 1956. E Earth vs Flying Sauncers, de 1956. Acontece que Marte Ataca foi lançado em 1996. Seis meses depois de quem? Independence Day, que tratava exatamente da mesma coisa. Só que de uma forma mais séria. Vocês lembram bem do filme de grande sucesso com Will Smith, Bill Pullman. O problema é que o pessoal do Independence Day, quando ficaram sabendo que teria esse filme satirizando uma invasão, eles até mudaram o nome para Independence Day e correram para o filme ser lançado no feriado de 4 de julho. Porque lá você vê todo mundo de forma patriótica, os personagens muito interessantes, as naves, aquela tensão toda. E aqui exatamente o contrário. Marte Ataca vai na contramão desses blockbusters. Justamente o que eu não acredito que tenha sido a ideia dos realizadores. Fazer um filme que fosse para fazer muito sucesso e bater de frente com esses filmes que a gente conhece. Na trama, naves vindas de Marte cercam a Terra. E a humanidade está ansiosa para a visita dos extraterrestres, acreditando que eles estão em paz. Junto, o presidente James Dale e o cientista Donald Kessler têm certeza que eles vêm pacificamente. Então, eles enviam uma mensagem para os marcianos querendo se reunirem. E os marcianos concordam. Acontece que durante o mal entendido no deserto de Nevada, uma guerra começa. E aí fica difícil saber quais as intenções reais dos marcianos conosco. O filme é muito conhecido por ter um grande número de estrelas de Hollywood, o que é até uma sátira. No início, a produção teve muito problema para escalar algum ator, porque ninguém queria ter o nome atrelado a um filme de destruição de pessoas de maneira jocosa. Até que o Tim Burton procurou Jack Nicholson e mostrou o roteiro, ele adorou e queria fazer todos os personagens. Só depois de ver um ator bem gabaritado, vencedor do Oscar, envolvido na produção, aí foram chegando os atores um por um. O orçamento do filme foi de 80 milhões. A Warner conseguiu comprar os direitos e aí passou a produzir. Primeiro, a ideia do Jonathan James fosse em dinossauros assassinos. Também tem um card da Topps mostrando dinossauros invadindo a terra, comendo pessoas, destruindo cidades. Com certeza, o valor seria astronômico do orçamento e também estava muito recente Jurassic Park, dirigido pelo Steven Spielberg, que foi lançado em 93. Inicialmente, no roteiro, seriam 60 personagens. Aí, foram reduzindo para 23. Teríamos os marcianos destruindo China, Filipinas, Japão, Europa, África, Índia, Rússia, mas tiveram que tirar por conta de orçamento. Também o Jonathan disse que eles destruiriam a ponte de Manhattan, a casa branca também, que nem Independence Day, e o Empire State. O roteiro também seria mais sombrio. Teríamos personagens viciados e também mulheres que se prostituíam, faziam stripper e também eram viciadas. Só que por conta de Independence Day, que estava sendo gravado logo do lado, eles decidiram tornar a coisa mais cômica. Pelo que eu li nos bastidores, o clima era bem divertido. Tom Jones, por exemplo, que estava no auge do sucesso ali, divertia, ia nos camarins e cantava. O Danny DeVito, numa cena, a calça dele quase caiu. E o Jack Nicholson, quando entrava em cena, o Burton tocava uma música chamada Salve o Chefe. Olha só, porque ele era o presidente. Antes de começar a falar do filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar uma curtidinha no vídeo, comenta aí se você gosta de Marche Ataca, se você já viu, qual sua cena favorita, e também me dê dicas de outros filmes para trazer para o canal, beleza? Também queria mostrar para vocês o meu Blu Rayzinho aqui. Pelo que vocês já viram, eu sou muito fã do filme, não é à toa que eu estou fazendo o vídeo também. Mas eu gosto muito dele, ele tem uma proposta bem legal, na época ninguém entendeu, mas está aqui, eu adquiri pela Amazon, conseguindo uma promoção na Amazon lá de fora. Então, está aqui. Não tem opções em português, tem de português de Portugal, só a legenda. Mas para mim está ótimo. Bom, então na abertura já temos uma referência às cartas da Tops, que são as vacas sendo incendiadas. O Jonathan James teve muito problema em manter no roteiro, porque o estúdio não queria isso. Aí eles ameaçaram ele, ou você tira ou você vai ser demitido. Ele não tirou e ele foi demitido. O Scott Alexander e o Larry Karanzinski assumiram o roteiro. Eles já tinham trabalhado também com o Tim Burton em Edwood. Aí eles focaram nos personagens e tornaram a coisa mais satírica. Aí o James voltou ao projeto e escreveu 12 rascunhos do roteiro. Eu gosto dessa introdução com a montagem das naves, saindo de Marte, indo para a Terra. Eu gosto da música, que eu vou falar mais para frente. E aí conhecemos o presidente James Dale, que está ali acompanhando fotos na Casa Branca, em reunião com sua equipe, de naves avistadas pela NASA. O Donald Kessler, interpretado pelo Chris Brosnan, que já era o 007 na época. Tem o Jerry Ross, interpretado pelo comediante Martin Shore. O Rod Stager, fazendo o general Decker, que é o que está mais certo, porque ele acredita que os marcianos têm intenções hostis e ninguém acredita nele. Leva ele a sério. E tudo para ele é vamos matar, vamos com bombas, vamos partir para a guerra, tudo isso. Já satirizando também o exército americano. E coitado, ele no final é reduzindo ao Chapoim Colorado. E eu gosto daquela cena dele. Annihilate, kill, kill, kill. Dá uma surtada ali que eu acho interessante. Annihilate, kill, kill. O Group Grand foi a primeira opção para o Dr. Donald. Eles também queriam chamar o Michael Douglas e o Harrison Ford. Claro que não conseguiam. Na época deviam estar envolvidos em outros projetos. Aqui de cá, o roteiro já tira sarro do presidente, da ciência e do exército, como eu falei. Porque eles estão completamente perdidos. Eles não sabem o que fazer diante de uma ameaça. O Donald afirma categoricamente que os marcianos são amigos. São avançados, inteligentíssimos e muito pacíficos. Outra crítica é o presidente. Vocês lembram do Bill Puma a independência dele com aquele discurso no final, todo motivador. Aqui é exatamente o contrário. Você nota que o Jack Nicholson imprimiu um presidente caricato, um político totalmente pensando em si, com a aparência e talvez até com o próprio cargo. Todos acham que será um grande evento. Tem a primeira dama interpretada pela Glenn Close. Também muito caricata, muito madame. Até na hora de morrer ela fica preocupada com o lustre de Nancy Rieger. Olha só. A Teth, interpretada pela Natalie Portman, bem no início da carreira. Ela já tinha feito aquele filme O Profissional. A Meryl Streep, a Diane Keaton e a Stokard Chaney foram primeiras opções para serem a primeira dama. Tem ambientação em Las Vegas, Washington DC e no deserto de Nevada. O personagem que eu acho que tem um arco mais interessante é o Byron Williams, interpretado pelo Jim Brown. Ele era lutador de boxe e trabalha em Las Vegas. Ali como se fosse para entreter as pessoas. Alguém vê e reconhece ele. Tanto que você vê que ele está meio insatisfeito e a família ficou em Washington. Para dar uma vida melhor a eles ele trabalha assim, dessa forma. Até tentam ali, principalmente com o Art, outro personagem do Nicholson, dele voltar a lutar, mas não é muito explorado. Ele é casado com a personagem da Pam Greer. Ambos fizeram muito sucesso em filmes do Exploitation e mais tarde ela fez Jack Brown, dirigido pelo Tarantino. É uma mãe durona, motorista de ônibus, retira os filhos lá da casa de jogos, bota dentro do ônibus. Pelo menos são interessantes, são personagens que se preocupam uns com os outros, não igual aos outros personagens que não estão nem aí para nada. A Annette Bening faz a Bárbara, uma mulher espirituosa, mística, e acredita sim que os alienígenas vieram salvá-los. Até tem uma questão ali dela ser alcoólatra, mas não é muito explorado não. Ela é casada com o Arthur Landy, outro personagem do Nicholson. Ele aqui é uma espécie de cowboy, milionário, excêntrico, que nem o velho da Havan, por exemplo. Altamente capitalista, quer construir lá o seu prédio famoso. Antes da Annette, a Susan Sarandon foi considerada por papel. Tem a Sarah Jessica Parker fazendo a Natalie, uma apresentadora de um programa, também bem filhinho de papai, aquela voz da Sarah que é meio meiga e um pouco irritante. Tem o Chihuahua dela, a Paul, que é um personagem importante, hein? E o Michael Jerry Fox, o Jason, sempre preocupado com a aparência e ele tem uma quedinha pela Natalie. Nada disso é aprofundado. Pra quê? O Dan DeVito, nem nome no filme tem, mas eu pesquisei no Internet Movie Database e o nome dele é Root Gamble. O DeVito já trabalhou com o Tim Burton em Batman, O Retorno, e foi o Pinguim. E aqui, ele estava no auge do sucesso e não pensou duas vezes em embarcar nessa doideira com o diretor. Tem uma família ali se preparando porque o filho vai para o exército. Outra piada do Tim Burton com relação ao patriotismo, que é o Billy Glenn, interpretado pelo Jack Black, bem novinho ali em início de carreira. Isso é irônico porque ele está aprendendo ali com o pai, numa cena inicial, a montar arma. Aí quando chega no momento do confronto lá em Nevada, que ele vai ficar de frente para o alienígena, ele deixa o cartucho cair e acaba morrendo com a bandeira americana nas mãos. E aí a família mantém um memorial para ele como se ele fosse um herói, mas ele não fez nada. Mais uma vez, o Tim subverte essa questão do soldado americano, que representa essa força, o domínio, e aqui são completamente achincalhados. Tem o Lucas Haas, que é o oposto do irmão, a vovó Norris, interpretada pela Sylvia Sidney, que já tinha trabalhado também com o Burton em Os Fantasmas Se Divertem. Ela faleceu em 99. E eu gosto mais para frente porque o Rich não se importa com proteger o trailer ou manter a memória do irmão. Ele quer salvar a avó. Mais uma vez, essa é a importância. Só quem se salva nesse filme é quem se preocupou com o outro. Os pais do Rich também são atores conhecidos. John Don Baker, de Cabo do Medo, lembro dele desse filme. A Olan Jones já tinha feito Eduard Mãos de Tesoura. Ela era aquela fanática religiosa. E aqui só se preocupa com a TV. Tudo é a TV. Ela quer proteger. O trailer está ali balançando e ela segura a TV assim. Tem a Christina Applegate, que fez muito sucesso com a série sitcom chamada Um Amor de Família, lá nos anos 80. Engraçado que ela namora o Billy, ele morre, ela chora por ele, mas lá para frente no filme ela está trepando com o cara. E depois morre também. E está o som de Stay Alive do Bidiz, olha só. Essa família meio caipira talvez também possa ser outra piada do diretor. E aí o presidente faz o pronunciamento de que foram descobertas naves marcianas e todo mundo fica empolvorosa. A imprensa também é criticada aqui porque alguém quer uma entrevista o quanto antes com alguém da Casa Branca. Então acaba transformando essa invasão numa coisa mais jocosa. Aí o Donald concede uma entrevista para a Natalie. Do nada rola em uma paquera entre eles quando a programação é interrompida pelo marciano. Ele só fica falando ac 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 todo mundo sabe e o sinal lá da rosquinha um círculo que ninguém sabe o que é. E eu acho engraçado que logo depois o Donald reforça que os alienígenas são inteligentíssimos e ele diz que os marcianos têm tanto medo de nós como nós deles. O Tim Burton faz questão de colocar os humanos como os piores seres do planeta. Os marcianos vêm só fazer um favor e nós somos a grande ameaça. A verdade é essa. Então a Casa Branca recebe uma mensagem olha só um encontro em Nevada. Eles vão se encontrar com os alienígenas lá com a imprensa com o exército com cobertura televisiva. Acho que é uma boa hora para falar da estética do filme. O Tim Burton é muito conhecido pelos estilos góticos dele pelas bizarrices das esquisitices. Aqui ele muda o tom o filme é muito colorido as cores sobressaltadas os figurinos das pessoas. Inclusive a responsável foi a Colin Atwood já tinha feito muitos filmes e era uma pessoa bem experiente. E esses figurinos também me lembram muito os anos 50. O exército tanques armas os jipes também lembram filmes dos anos 50 e 60 assim como as naves espaciais. E aí a nave pousa eu gosto bastante que mostra toda a imensidão dela como que ela funciona a rampa até a saída dos marcianos que são muito caricatos. Também subverte o espectador você lembra lá dos aliens do Interpretes Day né? A ideia do Tim era colocá-los em stop motion homenageando Ray Harryhausen que foi considerado o pai do stop motion que fez filmes muito bem feitos usando a técnica. Só que a Warner não queria gastar mais de 100 milhões então o diretor foi convencido a usar efeitos especiais. Quem se encarregou foi a Industrial Light and Magic a mesma de Jimmanji e de outros blockbusters posteriormente. O andar dos marcianos meio artificial lembra um pouco também de stop motion. No script a linguagem dos marcianos seria algo parecido com sons de patos. Eles queriam que tivessem legendas quando os marcianos falassem mas o Tim Burton achou melhor não deixar nada porque aí ficaria mais cômico a gente nunca saberia o que eles estão tramando ali. E aí confiando numa máquina que possivelmente traduziria o que os marcianos estavam falando é anunciado que eles vieram em paz. Inclusive isso é repetido várias vezes no filme não fujam nós somos amigos é uma ironia com eles destruindo a terra. Quem recebe o embaixador marciano é o General Casey vivido aqui pelo Paul Winfield. Ironicamente um hippie solta uma pomba da paz e daí desencadeia um confronto. O general vira churrasco e outras pessoas também. O Roger Jackson vocês lembram dele? Ele fez a voz do pânico e também do macaco louco. Ele faz a voz do tradutor. Você vê que as pessoas que morrem queimadas as cores são verde ou vermelho. Como o filme foi lançado no Natal o Tim Banto teve a ideia de fazer essa piada visual. Então o Michael J. Fox é queimado ali a Natalie sequestrada ou abduzida o exército com um poderio de fogo não consegue acertar nem uma arciana e só matam um. E aí eles acham que foi tudo um mal entendido. E também é mais cômico quando na autópsia o Kessler abre a cabeça do marciano e só tem uma gosma verde. Não tem nada ali. O presidente envia um pedido aos marcianos e aí temos a cena no interior da nave que eu gosto bastante do design. Objetos tudo digital ali. Os marcianos de sunguinha vermelha e ali num recipiente também um easter egg tem um capanga do pinguim dentro dele do filme do Batman. E a bizarra cena da Sarah Jessica Parker num corpo de um chihuahua e vice-versa. Depois é o Pierce Brosnan com a cabeça. Bizarro. E os marcianos marcam um novo encontro com os humanos dessa vez no congresso pra pedir desculpas. Sem aplausos e sem pombos, tá? Mas não adianta de nada o embaixador taca fogo em todos os políticos ali. Devem ter morrido republicanos democratas uma crítica à política obviamente vamos tacar fogo. E a vovó Norris diz a melhor frase do filme Eu espero que a polícia federal não bata aqui, né? Aí a gente entende que os marcianos só querem zoar não tem um motivo porque eles invadiram a terra eles são simplesmente de férias vamos dizer e querem tocar o terror fazer a bagunça que achar que convém. E eu acho legal uma corriga de trabalho do Reed dizer assim Ah, vai ver que eles só não gostam mesmo dos seres humanos. Bom, a trilha sonora eu adoro ela. Quem trabalhou foi o Dan Elfman que já tinha trabalhado com o Burton em outros filmes. Detalhe é que eles fizeram as pazes eles brigaram muito no set de O Estranho Mundo de Jack aí ele nem trabalhou em Edwood depois a paz reinou. Eu gosto porque ele emula bastante músicas dos anos 50 e 60 usa efeitos de alienígenas e coisas de ficção trompetes uma marcha do exército uma ópera épica magistral que funciona muito bem principalmente na abertura com as naves vindo em marcha para a terra tudo muito bem orquestrado é uma trilha empolgante e memorável com os toques góticos do Tim e também com efeitos de ficção. Claro a participação do Tom Jones cantando a música clássica It's Not a Eugenial que tem no pedaço do Carlton e a música que explode literalmente a cabeça dos marcianos que é do cantor country Slim Whitman que fez muito sucesso nos anos 50 Indian Call Love eu tinha um medo dessa música cara tem uma curiosidade ali de um cara chamado Howard Stane porque parece que quando ele trabalhava na WNBC ele tinha feito um esboço chamado Slim Whitman vs Alienígenas de Marte o Howard nunca quis processar o Burton por causa disso ele admirava o diretor por isso não quis mas foi uma grande coincidência o próprio Tim Burton acredita nisso e aí chegamos a cena da garota marciana aliás só uma ressalva a questão do sexo dos marcianos é discutida aqui tem uma cena que um personagem e acredito que seja não binário faz essa pergunta os marcianos tem dois sexos assim como nós Tim Burton à frente de seu tempo essa garota marciana foi interpretada pela Lisa Marie que na época era namorada do Tim eles terminaram em 2001 e ela o processou mas perdeu e ela sofreu minha gente a roupa não tinha botões nem zíper então ela era costurada ao corpo da atriz demorava horas para ela ficar pronta a peruca gigantesca na verdade eram duas uma costurada sobre a outra e era muito pesada pessoas da produção comentam que a atriz precisava praticamente ir deslizando pelo chão nos primeiros ensaios com a peruca porque era muito pesada e ela alega em entrevistas mais tarde que ficou com uma cicatriz na cabeça e o design também lembra personagens excêntricos do Tim é impossível não lembrar dessa cena o andar dela a peruca mastigar do chiclete a figurinista Corinette Wood diz que se inspirou em cartas de baralho em Mary Moreau e no trabalho de Alberto Vargas e Jane Fonda em Barabella de 1968 ironicamente o Jerry leva ela para a sala Kennedy na Casa Branca Kennedy lembra o escândalo com a Mary Moreau é uma piada com os Kennedys é óbvio porque o quarto parece mais um motel ironicamente também na época o Bill Clinton era o presidente então vocês conhecem muito bem o caso Monica Levinsky será que Tim Burton previu isso quem sabe é outra curiosidade também vocês veem que o Jerry adora pegar prostitutas uma das prostitutas lá no começo é a Rebecca Bromson ela era namorada do Jack Nicholson na época eles se separaram alguns anos antes de Marte Ataca mas como tinham filhos a relação deles era boa e o Nicholson colocou ela para trabalhar no filme também fazer uma ponta e aí a garota marciana arranca o dedo do Jerry quando ele ia tirar o chiclete depois é explicado que ali no chiclete tinha nitrogênio então por isso que ela mordeu o dedo do cara e vai deslizando até o quarto do presidente ninguém paga ela não tem nem segurança por ali outra referência a Tops quando o cachorro é queimado vocês lembram e também aos quadrinhos quando a garota marciana tira a máscara e se revela ser um marciano referência a HQ o presidente se torna refém os seguranças aparecem e aí também ele mata o passarinho e acaba morrendo os lanças atiram pra caramba e ele morre aí gera uma ira no embaixador e aí começa a guerra várias naves vêm pra terra e a partir daí começa uma anarquia sem tamanho o filme abraça a zoeira os marcianos vêm fazer a festa esse robô gigante também é uma referência a Tops não temos insetos gigantes com certeza por conta de orçamento e os marcianos invadem a casa branca a filha do presidente desaparece a primeira dama morre os filhos do bairro numa excursão pegam as armas dos marcianos e aí sim vão meter no fogo era isso que tinham que ter feito e eu gosto dessa cena é bem dirigida você vê tudo sendo destruído explosões as pilastras e as naves começam a destruir os prédios tem a cena lá do Arte fazendo uma reunião a nave vai se aproximando e atira no prédio dele e na verdade esse prédio foi implodido Tim Burton filmou a implosão e colocou no filme uma referência pra mim ao Ed Wood porque o Ed Wood gostava de fazer muito isso pegar imagens de arquivo e dizer que ele tinha filmado pro filme a cena de destruição do Big Ben também foram usadas as maquetes cenas dos confrontos nas ruas de Las Vegas os soldados enfrentando as naves por isso que eu acho que os efeitos especiais não são tão datados assim não são um primor mas pra mim funcionam ainda mais dentro da proposta também me incomoda um pouco a proporção das naves ora são gigantescas ora muito pequenas e aí vem todo o sarcasmo e o humor ácido do filme eles matam o presidente da França eles zoam com o maior poderio de fogo dos Estados Unidos que são os mísseis nucleares eles viram uma espécie de gás hélio e aí jogam polixe com as estátuas da linha de Páscoa destroem o Taj Mahal pra tirar foto colocam os rostos deles nas estátuas lá do Monte Rushmore e até rola uma piada com o Godzilla eu pensava que o Godzilla estava destruindo mesmo a terra estava ali os alienígenas trouxeram ele mas não é uma piada com os monstros gigantes dos anos 60 também claro que isso irritou muita gente na época brincar com o patriotismo o poderio de fogo dos Estados Unidos a maior potência econômica muita gente deve ter torcido o nariz e se não até hoje aí o Billy vai salvar a avó nem os velhinhos são perdoados a vovó está ali ouvindo música não escuta nada nem os marcianos arrombando a parede mas o neto dela ao chegar ela percebe puxa o fone e aí toca a música do Slim Whitman os marcianos morrem por acaso uma velhinha senil e um garoto que não sabia o que fazer da vida descobriram o modo de salvar a terra e eles partem ali explodindo os marcianos pelas ruas é uma solução bem estapafúrdia mas é dali e aí os marcianos invadem lá o bunker do presidente ele faz um discurso sobre unir Marte e a terra o Jack Nicholson manda muito bem isso aí é bem canastrão e você vê que os marcianos não vão levar muito a sério não e quando ele aperta a mão do marciano a mão do alienígena vai lá e empala ele ele morre a forma como o Jack Nicholson mexe a gravata várias vezes quando ele fala não podemos todos nos dar bem é uma referência a um erro de continuidade em outro filme que ele fez a Feel Goodman de 1992 e aí caminhando para o final o Tom a Bárbara o Byron e uma garçonete são cercados pelos marcianos o Byron confronta eles derrota o embaixador mas acaba sendo nocauteado aí não sabe o que acontece com ele e os marcianos são todos derrotados gosto da cena da nave explodindo tem um beijo ali romântico entre o Donald e a Natalie o Rich e a Vohó são condecorados pela Teff a filha do presidente ela sobreviveu ainda rola ali até uma paquera entre eles o Byron e ele não reaparece para reconstruir o bairro isso aí é uma alusão às pessoas pobres que em meio que moram em periferias né e diante da tragédia da destruição se unem para recomeçar enquanto o governo está mais preocupado com a sua própria instituição e termina com o Tom Jones cantando com os animais Marte Ataca é um filme que ainda divide opiniões ele é considerado um dos piores do Tim Burton eu discordo completamente tira sal do governo do patriotismo a política da imprensa do exército os cientistas e satiriza os filmes de invasão alienígena o que é o trunfo do filme que o torna muito divertido tem algumas cenas absurdas o humor funciona mais pelo absurdo é uma crítica como os seres humanos reagem diante de um pânico de uma catástrofe global pode se comparar com o Não Olhe Para Cima dos anos 90 satirizando exatamente uma catástrofe global hoje ele é considerado cult na época não ganhou nenhum prêmio mas foi nomeado pelo Saturn Awards como o melhor filme de ficção científica melhor diretor e melhores efeitos especiais Marte Ataca é uma parábola sobre desconfiar de figuras de autoridade no final são os personagens que parecem menos heróicos e salvam o planeta por acidentes todas as figuras de heróis são mortas segundo o roteirista Jonathan James o Tim Burton confessa que teve muito trabalho com esse filme e como ele tinha sido um fracasso a Warner de castigo engavetou o projeto dele do Superman com o Nicolas Cage vocês lembram? ele também pensou em parar de fazer filmes depois disso Marte Ataca tem aquela atmosfera trash e envolve os filmes dos anos 50 e muita gente compara com um doutor fantástico do Kubrick olha só eu gosto muito do filme eu lembro de ir na locadora alugar ele várias vezes e ele nunca estava depois eu consegui e passei a virar fã e eu brincava aqui no quintal mesmo enchia as garrafas de detergente elas eram as naves a água eram os raios disparados eu reproduzi as cenas eu tenho uma memória muito afetiva com ele é isso pessoal isso que é Marte Ataca espero que eu tenha gostado do vídeo gostado das curiosidades não se esqueça de se inscrever no canal ativa o sininho para não perder nada se eu esqueci alguma curiosidade que você saiba sobre o filme comenta aí também e se você gosta ou não né o mais importante abraço fui tchau 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 tchau